Eu tô com meus irmão, no Bião por que não? Já Léo procurada é comum, R1 é Frum Frum E ela joga o bumbum, e eu sumo no mundo Boletim vagabundo Eternizando o sabotagem o sistema, eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eternizando o sabotagem o sistema, eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quem começa? Eu começo, eu começo Eu começo, na rima nós investe Hoje eu explico por que você apanha pro do oeste Pode ir pra eu chego, minha rima é intuitiva Enquanto ser alienado na televisiva Pode ir pra eu vou chegando, sou da favela Sou crioulo dodo e você é um sequela Se explica com a televisão, começa a novela Acaba a novela, não sou contra a TV Mas como fazer uso dela, pode ir pra Essa é a fita, sem deixar pra depois Eu vou te matando e você é feijão com arroz E pode ir pra que eu chego E cê percebe, cê desacredita E cê falou até de novela Eles assistem novela e acham que sabe a realidade da favela Não sabe rimando todo dia, não sabe a realidade da favela tipo sincronia Sabe por que te bato todo dia, não sabe a realidade da favela tipo sincronia Se lembrar que eu falei que era televisível, seu baba-ovo televisível do La Casa de Papel dando dinheiro pro meu povo Otário, faça o freestyle Faça o rima pesada, percebe em cada detalhe Mas tudo bem, você é vagabundo Ela casa de papel porque hoje eu tô salvando o mundo Mas cê tá ligado que você é vagabundo É que eu tô produzindo mil rimas apenas um segundo Entendeu como é que eu te bato Faça o freestyle louco de freestyle Percebe que cê é chato Sabe por que que cê é baba-ovo É La Casa de Papel, cê é o Neymar Cê é o queridinho do povo Por isso que eu te bato Faça o freestyle e te espanco La Casa de Papel, Neymar, atua lá em campo La Casa de Papel, essa é a proposta Hoje na estudante vai ser la casa de sua derrota Você é televisível, minha rima vai a mil Pra TV funcionar na antena cê põe o bombril, mas pode ir pá Eu vou mandando no instrumental Fala de Jesus porque for pra escola dominical Pode ir pá Você é a plena o beco Enquanto você fala de Jesus Eu sou poeta do Pentateuco Otário, pode ir pá Na dimensão rimo com calma Até parecendo um aceleradão É a dimensão, o rap é sagaz Eu chego pesadão porque você não me para não Eu sou os racionais É isso rapaziada Por ordem de rimas Quem achou que Shade foi superior nesse round faz muito barulho Quem achou que Do Oeste foi superior nesse round faz muito barulho Do Oeste, próxima faz Mamão, uma mão só para o Shade Aí, uma mão pra quem gostou da rima do Shade aqui rapaziada Vamos no Visu É isso Mamão só para Do Oeste Deu ele mesmo E aí, dois, dois E aí, dois, dois Obrigado.